Fala pessoal do Ressaca, como é que vocês estão? Eu tô morto, tô muito cansado, muito mesmo. Aqui, cheguei agora há pouco do autódromo, tô ainda me organizando, vou tomar um banho ainda, olha o meu estado, como é que eu tô aqui, tô com as pulseiras ainda. E o pessoal que tá vendo lá o Insta ou o Twitter já viu postando algumas coisas, né? Eu tô lá no setor T, de Tatu, ok? A entrada do setor A, você vai pra esquerda, você vai dar lá na entrada que eu tô. Mas enfim, tô aqui pra falar do Qualy, né? Do Qualy Fine, a gente vai ter vídeos mais caseiros nesses últimos dias por conta do grande prêmio, né? De eu estar fora de casa, eu perdi o meu tripé vindo pra cá, eu tô aqui no Airbnb e eu perdi meu tripé no Uber, eu sou desses, eu sou desses. Então, já sabe o que esperar, né? Então você já tá vendo aqui, né? Eu tô num cenário diferente, né? Enfim, tô com a minha cara lavada aqui pra vocês. Mas vamos lá. Magnussen Polyposition. Pois é, Magnussen Polyposition. O que pro Mick Schumacher é terrível, porque o Mick fica lá atrás, né? Arrasta tendo de ponta a ponta carros. E pro Mick Schumacher é um pesadelo total, é aquele negócio, não há nada tão ruim que não possa piorar. No caso do Mick Schumacher, piorou, porque é uma questão de momento. Se você tá ali andando bem, se o Mick Schumacher tá andando bem e tal, tá com a vaga garantida, o Magnussen fazer a Polyposition não tem tanto impacto assim pro Schumacher. Só que, do jeito que as coisas estão, ele precisando mostrar resultado, o companheiro dele vai lá e faz uma Poly. Tudo bem. Circunstancial, a gente sabe disso. Ele poderia tentar outras 70 vezes que não conseguiria, porque foi circunstancial. Saiu na hora certa, a pista acabou ficando molhada e tal. Mas ainda assim, conseguiu a Poly. Uma Poly fantástica pra Has, uma Poly que eles comemoraram demais. É muito legal ver a equipe comemorando, né? E isso é muito legal, é muito legal ver essas equipes menores conseguindo resultados expressivos. É fantástico, é muito legal mesmo. E então, um Magnussen que consegue uma Polyposition, seguido do Verstappen. Foi uma classificação, na verdade, muito atípica por conta da chuva. A gente sabe que, desde o início, a chuva tava desempenhando um papel importante, porque poderia chover a qualquer momento, a pista estava molhada pouco antes do Qualy, ela foi secando. Então, todos os elementos do Qualy em si foram muito imprevisíveis. É o ingrediente de Interlagos, como a gente já tá acostumado. Só que, nesse caso, nós tivemos uma Has na ponta e um Hamilton que vai largar um pouco mais atrás. Se não me falha a memória agora em oitava, eu tô fazendo de cabeça, gente, que eu tô aqui perdido, meu notebook não tá ligando, então... O Pérez também ficou preso atrás do Leclerc e o que dizer da Ferrari? Por favor, a Ferrari simplesmente bota o Leclerc ali com os pneus intermediários no momento que era pra pista C, que ele perde uma volta e, por perder essa volta, ele acaba prejudicado. O Leclerc teve um prejuízo muito grande e passou da hora dele se impor na equipe, dele falar, cara, vamos fazer táticas simples, não vamos querer inventar demais, né? Porque a Ferrari, toda vez que ela inventa demais, ela estraga tudo. Toda vez que ela tenta arriscar, toda vez que ela tenta alguma coisa diferente, ela estraga tudo. Dá pra ver claramente que a equipe faz umas coisas assim bestas. Tem um rádio do Leclerc que eles estão falando pra ele que vão colocar pneus softs novos e o Leclerc fala, mas eu já tô com softs novos, por que vocês vão trocar o meu pneu? E aí ele mesmo fala, né, come on, guys. Pô, tipo, né, por favor, vamos pensar um pouco, vamos raciocinar um pouco, né? E no caso, nós tivemos essa besteira da Ferrari, como sempre, e o Russell foi quem causou a bandeira vermelha da sessão, né? A gente fica sempre pensando que no Brasil, com chuva, pode acontecer alguma coisa nesse estilo e realmente aconteceu. O Russell perde o carro, ele toca, se você ver antes, ele dá um toquinho ali na zebra, na grama ali, na parte de fora, e aí ele perde o ponto de frenagem, vai pra breta e já era, né? O Russell acaba também muito prejudicado, só que ele já tinha feito um tempo. Esse é o detalhe, o Russell já tinha feito um tempo, então ele não estava tão mal assim. E o Hamilton, que é o seu companheiro, acaba não conseguindo fazer a sua volta rápida, porque chove em seguida, então... Você tem um quali que é cheio de nuances, né? É um pouco difícil, assim, pra mim comentar muita coisa do quali, porque dentro do autódromo você não tem tantas informações, você não tem tantos dados, né? O telão que estava na frente do meu setor não estava funcionando e pelo que alguns inscritos falaram, parece que os outros telões também não estavam funcionando. Pode ser que um ou outro estivesse, mas tinha outros ali que não estavam. E também tem o fator que, às vezes você quer entrar na internet pra ver alguma coisa, mas você não consegue ouvir a narração numa rádio, por exemplo, porque o som dos carros é muito alto e como eu estava próximo dos carros, fica muito alto, você não consegue ter dados, né? Então eu estava vendo basicamente quem fez a volta mais rápida, eu não consegui ver setor por setor necessariamente. É claro que se eu não tivesse morto eu poderia abrir aqui o computador, olhar volta por volta, mas... Eu tenho que dar um jeito nesse computador aqui ainda e enfim... Eu estou aqui cansado, talvez amanhã depois eu dando uma descansada eu consiga fazer isso. Mas o ponto é, o quali foi bem imprevisível, foi bem legal, foi divertido. O quali foi divertido. E a chuva deu esse elemento a mais como é o de praxe de Interlagos. Inclusive, não sei se na TV deu pra ver pra vocês aí, mas Interlagos, desde o momento em que eu piso lá, eu cheguei em Interlagos, era por volta de 11 horas da manhã, 11 e pouco. Já tinha uma certa neblina, só que óbvio que você ainda tinha um certo sol também, então não estava aquele climão. Mas já tinha uma certa neblina. E ficou a neblina o tempo inteiro. A neblina estava o tempo inteiro, não foi como se simplesmente começou a chover do nada. Já estava lá, já sabia que a temperatura da pista já estava muito baixa, no momento que o quali inicia. E isso dificulta para as equipes conseguirem entrar na janela de pneus, a Red Bull talvez seja a equipe que consegue entrar melhor. E isso contribui para você ter resultados fora do comum. Um Lando Norris, por exemplo, que estava passando mal ontem, hoje conseguiu um bom resultado, ficando à frente do Ricardo. Você vê esses detalhes que fazem a diferença na hora do piloto, de um carro, a circunstância ajudando. E o Magnussen, como eu disse, fez a pole position. Então, da minha parte, de quem estava lá dentro, de quem chegou agora do autódromo e tal, não conseguiu ter muitos dados, foi um quali divertido, cansativo, mas divertido, e que não poderia ter resultado melhor se não uma surpresa. As pessoas estavam até indo embora ali quando o Magnussen fez a pole, e viu que não ia ter outra volta de pneu macio, de pneu seco. Mas é legal você ver isso. O Magnussen conseguindo essa pole position. E tem tudo para ter uma sprint divertida amanhã, porque o Hamilton vai ter que vir de trás, o Pérez vai ter que vir de trás, o Leclerc vai ter que recuperar. Esse pessoal vai ter que recuperar. Vai ter que recuperar posições para poder largar bem no domingo. E com o elemento da chuva, que também está previsto para amanhã, a gente não sabe se na hora da sprint necessariamente vai chover, mas existe essa expectativa, existe essa possibilidade. Você acaba entendendo que sim, o Brasil pode proporcionar esse final de semana, mesmo com o campeonato já encerrado, corridas excelentes, tanto na sprint quanto na corrida principal. E eu torço por isso, desde que não chova na saída quando eu estiver indo embora, mas torço por isso, torço por um espetáculo da Fórmula 1. Então é basicamente isso. Foi um qualio divertido, mas eu não tenho muitas informações, então eu vou pedir para vocês me darem as informações aí do qualio. O que aconteceu de interessante? Porque até onde eu sei, foi o Russell ali saindo da pista, eu não tenho como fazer o comparativo lado a lado aqui agora dos dois, então como é que ficou? Me diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, e amanhã eu prometo que eu vou fazer um vídeo um pouco mais robusto da corrida sprint, porque eu vou dar um jeito de ter mais informações ali, de acompanhar melhor o live timing e tal da sprint, beleza? Então é isso galera, brigadão, então perdão aí o vídeo informal, mas eu tô morto, tô acabado, tô nem conseguindo raciocinar direito. Grande abraço, valeu e falou!